Dá um oi aqui, Leandro, para as pessoas lá no teu canal. Oi, olha, tá na fisioterapia, todo mijado, todo cagado. Esse lençol tá um fedor insuportável de mijo, pessoal. Ai, disse que eu vou ter que dar banho nele já e mudar ele na cama, é isso? Ficava sentado me falando? Hein? Dá tchau aqui pro pessoal, que depois eu atualizo mais. Tá fedorendo? Tá fedido? Quer alta pra casa? Eu também quero chamar pra casa, te cuidar em casa. Então dá tchau. Oi? Tem alguém em casa? Tchau. Tchau.